E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Edu e vamos pra mais um vídeo. Hoje eu fui desafiado por um man na via a dar 300 mil com o Ito. Independente do boss, independente se tô com food ou não. Beleza? Menos no Abismo 7. No Abismo 7 não vale. E se eu conseguir concretizar esse desafio, vai mais uma bênção ser bancada aí pro sorteio. Então é um desafio por brincadeira, não é pra fazer rixa entre os bonecos. Só que é um desafio que também vai poder concorrer a um prêmio, né? Lembrando, essa situação que eu vou realizar aqui no vídeo pra tentar dar esse dano, não vou achando que o seu Ito vai sair dando esse dano. Porque é uma situação totalmente pensada e planejada pra fazer isso, entendeu? É o famoso clickbait. Já vou deixar bem claro porque tem gente que é idiota e acredita nisso. Mas eu vi que vocês gostam desse tipo de conteúdo babaca, então eu vou fazer. Não do sorteio de bênção. A pessoa que fez o desafio foi generosa pra caramba. Esse conteúdo de falar que o boneco tem que dar tantos mil, sabendo que é totalmente fake, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Se vocês gostam, eu tô aqui pra fazer. Meu Ito tava sem útil, mas meu Ito é físico. Eu esqueci de falar pra vocês. Beleza, levou. Legal. Eu vou usar food, logicamente, uma poçãozinha de dano gel. Eu só tô meio apreensivo aqui pra quebrar os bagulhos do escaramocha aqui, né, velho? Eu tô meio apreensivo com isso. Eu vou ativar a ult do Zongli porque eu vou depender dela, né? Concorda comigo? Tem uma ult do Zongli que vai ser muito bom. Bom, vamos lá. Ai, vai explodir o bagulho na minha cara, merda. De novo falando. Esse teste, esse showcase que eu vou fazer, não reflete o dano verdadeiro do boneco. Pelo amor de Deus, gente. Para de cair em bait. Lógico que eu tô fazendo um bait, mas eu já tô deixando bem esclarecido, né? Pra vocês não saírem falando Ai, o Ito é melhor que a Navi. Ele dá 300 mil. Não é assim também, cara. Não é qualquer Ito e não é em qualquer lugar que o Ito vai sair batendo 300 mil, pelo amor de Deus. E sem rixa entre boneco. Eu sei que eu faço bastante vídeo brincando, mas eu posso brincar, né? Porque eu sou eu, né? Vocês são vocês, né? Então, vamos parar de ficar brigando por causa de bonequinho virtual, né? Entendeu? Ah, mas você faz vídeo xingando os bonecos. Eu posso. Eu tô dentro da minha área de trabalho. Eu sou pago pra isso, você entendeu? Vamos lá. Eu tô meio apreensivo. Eu acho que eu não vou conseguir quebrar aqueles bagulhos dos caramoxos aqui. E vocês vão perder a benção. Ah, vocês que se foda também. Eu já tenho 180 dias de benção. Vou ficar me importando com os outros, não. Ninguém se importa comigo. É agora. É agora. Agora o bagulho vai ficar sério. Eu vou morrer aqui. Eu tô prevendo que eu não vou conseguir quebrar os bagulho dele. Aí a câmera já deu um foco totalmente desnecessário aqui, né? Obrigado, câmera. Very nice o que você fez aqui. Beleza. Não espera o carregado não, Eduardo. Legal. Não espera não. Espera não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Zongli. Não brinca comigo não, Zongli. Beleza. 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 Rápido. 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 Meu Deus. Ele errou. Mano, eu mirei no bicho, véi. Ogorô, seu vesgo do inferno. Quase você faz eu perder o desafio aqui, ô filha da puta. Maldito. Bom. Vamos lá. Afudir de dano e taxa. Afudir de dano gel. Furina. Ah, vai matar o escarabalho. Ah, vai matar o escarabalho antes do Ito, tá? Puta que pariu. Eu vou ter que usar a cura da furina, senão vai bichar todo o meu bagulho aqui. Vamos lá. Escudo do Zongli. O desafio foi pro saco. E o que que eu vou ter que fazer? Eu ainda tenho uma chance de réplica. De eu tentar de novo. Eu vou ter que tentar formar um capacete de dano que eu não tenho. Aí talvez eu consiga. É, eu vou tentar de novo, cara. Eu não vou deixar esse desafio assim. Eu vou formar um chapéu de dano e vou voltar aqui. Então, eu vou deixar esse desafio aqui. Eu vou deixar esse desafio aqui. Obrigado.